Vocês acreditam mesmo nas pessoas que dirigem o futebol brasileiro? Vocês acreditam que isso é sério? Vocês acreditam mesmo? Vocês acreditam mesmo? Vocês viram a bolinha da Copa do Brasil Cruzeiro e... Perdeu. Souza. E Souza. E perdeu ainda. E aqui a bolinha? Vocês acreditam mesmo? Vocês acreditam nessas bolas? Vocês acreditam mesmo? Vocês têm noção da arbitragem, do VAR, a bola que o cara que tá assim... Tira o GC aí. O cara que tá assim, ele tá mais pra lá, né? Aí o cara que tá assim, aí o cara dá impedimento, aí o bracinho aqui, aí a cotoveladinha ali, aí o lance ali. Vocês acreditam mesmo? Vocês acreditam numa arbitragem que ela não é profissional? Vocês acreditam num VAR que não é profissional? Como é que você pode acreditar nas pessoas que não são profissionais? Como é que você pode acreditar nas pessoas que eles traçam uma linha e a linha não é verdadeira, que você não sabe? Isso aí, você tira campeonato, você manda treinador embora, o seu clube cai pra segunda divisão, o seu clube ganha título. Vocês acreditam nisso mesmo? Então tá bom, se vocês acreditam, então vamos dar todo mundo de trouxa, vamos todo mundo ser trouxa e vamos falar do futebol. Então, o que você tem aí, Cascão, em relação ao futebol de Corinthians e Flamengo? Bota os gols aí, tem que o narração. Então, antes da narração, você acha justo isso, Sousa, com o Corinthians e com o Vasco? Não, justo pra ninguém, se tem no regulamento, você não tem que jogar. O regulamento é feito pra, em qualquer lugar do planeta, menos aqui no Brasil, né? Essa é a verdade. É verdade. Porque a gente viu, o Veloso mesmo jogou uma final contra o Vasco, o Edmundo tinha... Tomou o terceiro cartão amarela. Tomou o terceiro cartão, volta a expulsa. Tomou o Nápoles. Lembra o Nápoles, que foi campeão italiano? Uma moedinha, os caras jogaram. No alemão, se eu não estiver errado, um dos grandes jogadores de futebol brasileiro é do Botafogo. A gente viu o Fluminense sair... Foi campeão italiano. O Fluminense saiu da terceira divisão pra primeira, a gente viu o que fizeram com a portuguesa. Então, por isso que mancha, eu falo, eu tenho falado sempre aqui, a CBF é a principal culpada disso tudo, que ela mancha o futebol brasileiro. O produto que é dela. Ela deveria cuidar mais do produto que é dela. Então, ela se importou, a Queçada, em ajudar o Flamengo, em relação ao Atlético Mineiro também, e os dois times largam o brasileiro, que está sendo disputado pelo Palmeiras, pelo Botafogo e pelo Fortaleza. O que você pensa, você, que é um dos grandes jornalistas, se não o melhor jornalista desse país? Neto, eu lamento quem comanda a CBF não esteja ligado em tudo que está rolando no futebol brasileiro, e lamento profundamente que pessoas que cercam o Edinaldo, que ninguém tenha chegado ao presidente e falado, ô presidente, vai dar confusão nesse negócio. Não perca o seu raciocínio. Mas ele doutorne aí pra isso. Ó, Zé Maria Marim, preso na Suíça. Rogério Caboclo, seis meses antes de copo. Só tem um cara que fala isso na televisão, que sou eu. Por isso que eu tenho muitos inimigos, e não estou nem aí com os meus inimigos. Na verdade, eu estou aí com os meus amigos, e não me importo com os meus inimigos. Pode tirar isso aí que está aí. Deixa eu sozinho aqui. Pode tirar, isso. 하지 logo. E aí